Eu disse que vi você direto Marção? Fala turma do Race 67, como é que vocês estão, beleza? Estou dando uma voltinha aqui com o meu pai A gente vai ver um terreninho ali Primeira voltinha que eu estou dando na caminhonete Depois dele ter fechado a bomba e não ter me avisado Vem aqui pertinho o terreno Mas mesmo assim ela ainda está passeando, hein? Ela ficou bem macia, né? Só que eu vou falar para você Andei numa 92 ontem Pai, 129 mil quilômetros Uma 92 Deluxe É a suspensão dela Eu identifiquei ontem que é a suspensão Cara, pai, caminhonete não bate nada, cara 92, uma velha que é essa aqui Não, essa é 92 92, 93 Essa aqui, não é? Não, é 92 Você tinha falado, você me enganou ter esse tempo todo Não, não sabe não Aqui a 3, a 3 já é a suspensão A suspensão Que piar, hein? Que piar, hein? Você vai lembrar dele, o Sandro Você vai lembrar dele Aham, você vai lembrar dele, certeza É na frente dessa pracinha Agora, como eu não estou com a localização Quero saber só onde que é Terreno, terreno mesmo É, um terreno Turma, lembrando a vocês que a gente tem vídeo todo dia no canal A 18, 19, erário de Brasília Estamos reformando a devintona do meu pai Então se inscreva no canal Para a gente poder alcançar o maior número de pessoas possível Para a devinte ficar famosa E a gente conseguir fazer o que a gente quer nela Eu não sei se é aqui É um terreno muradinho Bem machinho Aqui, ó Aqui, ó Tá comprando isso aqui, velho? Tá vendo? Olha, trouxe você Trouxe você para isso Não vai construir com a gente? Não vai construir com a gente? Vamos ver com quem é essa? Vamos ver com o Nelson? Aham Vou parar aqui Pessoal, já voltamos, tá? E aí, qual que você achou? Mais esse aqui? Fala, turma Estou 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 gravando? Não, né? Estou, por quê? Estou 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 Nota Estou Vem de Ninguém dando pau em camionete, não É Vê o fumacê dela Ita Parece que Tó Tô louco, rapaz do céu, é doida, tem que limpar os bicos dela, bico se limpa só andando Tô louco, rapaz do céu Tinha um terreno bem aqui também, vamos aproveitar que a gente tá dando uma olhada, vamos dar uma olhada no terreno aqui Esse menino aqui tá construindo o caso, o Marlon, fez engenharia comigo, vou mostrar onde ele é, ele construiu essa aqui, essas aqui foi tudo ele que construiu Olha esse terreninho de esquina aqui Olha, ele construiu essa aqui também Olha, o terreno bom aqui, esse é do maior do 2+, esse aqui? Não sei não Ah? Não sei Ah, essas aqui, aquele construiu, acho que ele terminou agora, isso aqui Ele tá construindo o pai dele? Aham Aqui é o do, não, aqui, aqui, esse aqui é do Diego Que Diego? Diego do Vanderli, Vanderli Ah, é do Diego? É, do Diego Aqui, esse cercadinho aqui, ó Qual? Esse cercadinho com o poste aí Qual que é a medida aqui? Ah, deve ser 12 por 33, porém, 12 por 30 Não, é 12 por 30 ou 35? É, por 35 Se bem que, você não fala com ele Mas ele não vende nada aquele cara Não vende, né? Não vende, não vende Mas ele não vende, mas aqui tem bastante terreno, ó E lá tem um, lá de cima tem outro, ó Isso aqui é uma coisa que você pegar, ó Só tem mato Então, mas o negócio é ter dinheiro na agulha aqui, ó Você tá sem celular aí, né? Tô sem Vou mandar no seu celular aqui E você sai de segunda? Aqui você sai de segunda? Ah, não, geralmente no topozinho assim eu vou em primeira É? Não Ela tá dando um tranquinho no diferencial? Você viu que parece que ela tá pulando em dente? Então, o que que é isso? Então, parece que ela tem que se escorrer na área Entendeu? O que que será que é isso? Não sei, tem que ver com o tio Beto Eu esqueci de perguntar pra ele Mas esse aqui é o... Ah, não, é o outro Esse geralmente quando você vai sair Só quando vai sair, só de primeira Porque a primeira ela é mais... Então, parece que pulando em dente Tô legal, vou ver com o Beto O que que é isso? Eu não falo O Beto não tá fácil de mexer com ele não, viu, pai? Tá difícil? Difícil Depois nós falamos disso Caraca, hein? Ele é do... Ah, é do fundo pro outro lá Fundo pro Diego Serviu de terreno de apoio pra essa obra aqui, olha lá Geralmente o cara aqui tem... Olha só, a gente quer construir casa desse jeito aí, pai Desse jeitinho a gente quer construir, olha lá É fazer e vender Fazer e vender Olha esse bairro como tá bom Só a orelha Olha só o tanto... Rapaz, tem muito terreno aqui, cara Mas vai construindo e já fica de olho em olho É, eu já vou... Já vou mexer isso aí Pegar essa região aqui Porque essa região tá boa Por que você sai assim? Não sai... Acostei o aprendi de dirigir com você assim Ah, hoje em dia você não dirige assim E outra coisa Se você ver a marcha dela Ou a relação dela Não é curta assim não Pode sair de boa assim Eu saio, mas tem muita coisa ainda Pela andar Aí tem um monte de casinha Bem mal feitinha, sabe? Eu não quero ver os caras de aluguel Eu não quero caras de aluguel nunca na minha vida Não, não vou ter salão mesmo Mas eu não quero ir Não vira, né? O caro me paga Olha aqui outro bom, ó Mas esse aqui é enorme Ah, esse aqui o cara tá... Não, vai lá, vai começar a aterrar, ó Mas tem um terreno ali Tem um número ali no fundo, não tem? Ou não? Não tem Esse cara conhece, esse cara de ser fazer O Elcio tá morando com o Elcio? Não O Elcio, o Elcio, o Rocha? É Não, o Elcio tá morando lá no centro, pai Construiu a casa dele agora Ah, aquele cara da Hilux mora aqui, ó Aquela Hilux Você falou que esse cara é construtor, sabe? Aquela Hilux branca ali que a gente acabou de vir Ah, sei, aquele senhor É Ó, esse cara tá vendendo essa casa aqui Essa casa é boa Essa casa aqui era do Rinaldo O Rinaldo, o Rinaldo aqui? Não, não Começou a fazer essa casa e vendeu Saga da moto, hein Colocar um desengripante aí Vai ficar bravo do jeito que eu dirijo Porque eu educo Então é isso, turma Uma voltinha pra vocês conhecerem o nosso dia a dia Um rolezinho com o meu pai, né Vamos ver nossas coisas aí pra fazer Esse é o meu set Aquele abraço Fiquem com Deus Aguardo vocês para o próximo vídeo do canal Tchau